Salve família, tamo junto, tamo misturado. A ração óptimo é ruim mesmo, pois ela foi avaliada por mim na prática e hoje eu vou te falar toda a verdade sobre ela, como ela se saiu aqui comigo. Eu fiz esse vídeo onde eu falei, a ração óptimo é uma ração cara, é uma ração que tem uma fórmula ruim, tem subproduto na ração. A ração óptimo é uma ração que tem poucos plus, mas eu falei, a gente tem que esperar o resultado na prática, para saber se ela é boa ou não é. E nesse vídeo eu te trago esse resultado. Eu vou te mostrar o meu cão comendo, para você saber como ele ficou, se ela tem boa palatabilidade, como que ficou a pelagem, as fezes, vou te mostrar tudo sobre ela. Aproveita e me diz, tu já deu a ração óptimo para o teu cão? Conta para a gente como que foi o resultado dessa ração. E já compartilha esse vídeo, porque eu tenho certeza que muita gente vai gostar de saber do resultado dessa ração. Deixa aquele like, para mim continuar trazendo vídeos novos para você e poder trazer a ração, porque a gente não é patrocinado. Te inscreve e ativa o sininho, porque tem muito, muito vídeo top chegando. Duas marcas de rações foram reprovadas num quesito em teste de laboratório. Grampo Choice e Golden Formula. Olha esse vídeo que tu não vai acreditar no quesito que elas foram reprovadas. Um quesito importantíssimo. Então bora para o vídeo de hoje. A primeira coisa que a gente sempre fala é a palatabilidade. Ela é um dos pilares de uma ração boa. Imagina tu comprar uma ração para o teu cão, dá para ele não querer comer. A gente fica mal, o cachorro não gosta, não é qualidade de vida para ele. Eu vou te mostrar o meu cão comendo a ração óptimo e logo eu volto para falar com você. Olha! Olha! Tchau, tchau. 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 Família, essa ração me surpreendeu na palatabilidade. Eu achei ela sendo justo sempre com você, com uma boa palatabilidade. A maioria dos cães vão gostar de comer a ração ótimo. E o tamanho do grão, professor, é adequado? Lembra, a ração que a gente comprou foi para raças médias e grandes. Vamos dar uma olhadinha no grão, olha. O grão é grande, família. Então cães médios e grandes vão sim mastigar eventualmente a ração. O que é excelente para evitar a formação do tártaro. Então nesse quesito a ração óptima também foi aprovada. E o cachorro bebeu mais água? Nunca se esqueça, uma ração tem que ter sódio. Porque o cachorro precisa do sódio. Se ele está em falta numa ração, vai dar problema no teu cão. Ele é um nutriente essencial para o cachorro. Se ele estiver a mais, também não é indicado. Quando eu dei a ração óptima, eu achei que ela estava equilibrada nesse sentido. E o cachorro não bebeu nem mais água e nem menos. E ela alimenta o cachorro? Muitas vezes a gente se pergunta, será que a ração vai realmente alimentar o cão? Essa ração me espantou, eu confesso, porque ela tem farinha de subproduto. Ou seja, uma proteína de baixo valor biológico. Uma proteína ruim. Pronto, falei. Mas eu tenho que ser sempre justo com você com o teste na prática. Eu achei que a ração ótima alimentou sim o cachorro. Ela não é uma ração forte, mas ela não é uma ração fraca. Então ela vai alimentar teu cão sim. Então ela foi novamente aprovada nesse sentido. Vamos agora para um outro quesito que você também tem que ficar sempre atento quando tu dá ração para o teu cão aí na tua casa. A disposição e vitalidade. A gente é o que a gente come o cachorro também. Se faltar um nutriente para a gente, uma vitamina, proteína de boa qualidade, minerais, nós vamos ficar mais letágico, mais apático, mais parado. Mais até desanimado. O mesmo acontece para o cachorro se caso a ração realmente não esteja completa e balanceada. Quando eu dei a ração óptimo, eu achei que o cão ficou com uma boa disposição e uma boa vitalidade. Vamos começar agora a falar dos dois principais pontos junto com a palatabilidade, que é a pelagem e as fezes do cachorro. Quando eu dei a ração óptimo para o cão, a pelagem ficou normal. Eu não tive queda de pelo nos cães, o que foi um fator positivo. Então eu acredito que ela foi aprovada nesse quesito também. No quesito fezes, foi o ponto mais crítico da ração óptimo. Eu achei que o odor ficou forte dando essa ração, um odor realmente forte. Eu achei o volume um pouco alto de fezes ao dar a ração óptimo e a aparência nunca chegou no formato ideal, sempre próximo do ideal. Nada para te preocupar, não era cocô muito amolecido, mas não ficou aquele cocô na aparência perfeita, ou seja, duro sem ser ressecado. Se eu analisar todo o conjunto da ração óptimo, o que eu concluo? Ela é uma ração cara, realmente, ela é uma ração com uma proteína de baixa qualidade, pelo menos quando ela indica que tem farinha de subproduto, e ela é uma ração com poucos plus. Mas na prática, realmente ela não se saiu tão mal assim, como tu viu nos resultados. Mas aqui a gente tem que pensar a longo prazo. Se eu der uma proteína de baixa qualidade a longo prazo para o meu cão, que consequências pode ter? Eu usei a ração óptimo por cerca de dois meses, mas eu não confiaria numa ração que tem farinha de subproduto para dar para o meu cão por muito tempo. É apenas a minha opinião de consumidor. Você faz o que você quiser. Se eu pensar que ela é uma ração muito cara, pelo que ela está oferecendo em proteína em plus, eu acho que ela não é a melhor opção do mercado. Hoje a gente consegue comprar uma ração melhor que a ração óptimo, com um valor mais barato e com uma composição em matéria de proteína muito melhor. Agora é com você. Eu te dei a minha opinião, mas eu quero saber de você. Você acha que a ração óptimo é uma boa opção? Comenta aqui. Comenta também qual a próxima ração que tu quer que eu traga para o canal. Eu estou anotando tudo e na medida do possível estou trazendo aqui para a gente. Já compartilha o vídeo, porque muita gente tem que saber o resultado dessa ração. Deixa o like, a gente não é patrocinado, precisa do teu like. Se inscreve e ativa o sininho, porque tem muito, muito vídeo top chegando. Tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com. Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.